Um banco de sangue que abastece hospitais e clínicas de São Paulo está em campanha para estimular a doação de sangue tipo O negativo, considerado universal. O repórter Felipe Neve tem as informações. Boa tarde, Felipe. Oi, Aldo. Boa tarde. Aqui no GSH Banco de Sangue de São Paulo, o tipo mais demandado é o O negativo, que ele é muito usado em emergências por ser universal, e justamente por isso os estoques dele aqui estão 22% abaixo do ideal. Além disso, outros tipos também estão na casa dos 60% abaixo do necessário, segundo a direção do banco. O ideal aqui é que sejam coletadas 100 bolsas todos os dias, mas nas últimas semanas só tem aparecido por volta de 40 pessoas por dia aqui no Banco de Sangue. Quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre os critérios para doar é o Ricardo Cortes Neto, que é responsável pela captação de doadores aqui no GSH Banco de Sangue. Quem pode e quem não pode doar, Ricardo? Para realizar a doação de sangue, é necessário apresentar um documento oficial de identificação em mãos no Banco de Sangue, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, sintomas de gripe é necessário aguardar 7 dias após o último sintoma, covid são 10 dias, dengue normal são 30 dias após a cura, dengue hemorrágica aguardar 6 meses após a cura, endoscopia, colonoscopia aguardar 6 meses, tatuagem é necessário aguardar 12 meses. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado. A coleta aqui em São Paulo fica na rua Tomás Carvalhal, aqui no Paraíso, número 711. As doações podem ser feitas das 7 da manhã às 6 da tarde, todos os dias. Volto com você aí no estúdio, Aldo.